Olha só, em Mirassol, monitoras e bercearistas de creches municipais estão de braços cruzados. Elas reclamam de uma perda salarial que pode chegar a 60%. Fernanda Marião está desde cedinho na cidade, está acompanhando toda a paralisação. E agora ao vivo tem as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Como é que fica a questão então das creches na cidade? Estão funcionando de maneira reduzida ou estão completamente fechadas? Olha, das oito creches que tem aqui em Mirassol, Casa Grande, sete estão fechadas e não receberam nenhuma criança. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí de casa. Isso, claro, causou um problemão pros pais logo cedo que tiveram que deixar as crianças com os avós, com os tios. Ou então tiveram que faltar do trabalho pra poder ficar com essas crianças. Mas essa paralisação é só hoje. Essa paralisação é feita pelas monitoras e pelas berçaristas porque elas reclamam aí de uma redução de salário que chega a 60% além de outros problemas. E a situação delas é bem complicada, é uma história longa e muito complexa também. Pra gente entender o que tá acontecendo, tudo começou com os concursos. Quando elas foram fazer esse concurso, né, eram exigidos dela o magistério e habilitação pra educação infantil. Pouco tempo depois, o prefeito, alguns anos atrás, fez uma lei municipal equiparando essas monitoras e berçaristas às professoras. Então elas tinham as mesmas responsabilidades, assumiam aulas e até mesmo um salário equiparado. Acontece que essa lei recentemente foi julgada inconstitucional e agora a prefeitura tá tomando algumas decisões pra cumprir uma decisão da justiça e voltou essas funcionárias aí pro cargo de monitoras e também berçaristas. Só que com isso, a carga horária delas aumentou, o salário reduziu, só que na prática a função delas é a mesma de professoras. Uma responsabilidade grande por um salário muito menor. A gente vai conversar agora com a Daiane, ela é representante da categoria. Daiane, bom dia pra você. Essa redução, essas alterações afetam diretamente a vida de vocês, não só no trabalho, mas também em casa, né? Sim, bom dia. Essa redução foi, assim, muito surreal. Nós encaramos tudo isso com muita tristeza, mesmo porque com isso vem a desvalorização dos profissionais, do magistério que somos. Nós tivemos aí 60% do salário reduzido. Isso foi um choque, porque muitas de nós somos a rima de família. Nós dependemos do nosso dinheiro pra trabalhar, né? Pra sustentar a família. O nosso trabalho é importantíssimo para a sociedade. A gente encara isso com muito amor, porque nós temos as nossas crianças nas nossas responsabilidades e nós estamos lá, de uma maneira ou de outra, sendo monitoras e berçaristas, mas assumindo essas crianças. Então, eu recebo as minhas crianças, todas nós recebemos essas crianças, na verdade, como professoras. Porque, de uma maneira ou de outra, eu estou trabalhando pedagógico, eu estou assumindo essas crianças e não vem essa valorização da prefeitura. A prefeitura poderia ter feito várias outras coisas, poderia ter tomado outras atitudes e, simplesmente, eles fizeram da forma mais drástica possível, não valorizando uma categoria que é especialista em educação infantil hoje. A paralisação de vocês hoje é pedindo o piso nacional do magistério pra vocês ou, então, o plano de carreira. Como é que essas possibilidades podem mudar ou melhorar a situação pra categoria? Então, o nosso plano de carreira, nós lutamos, como nós fomos retiradas do plano de carreira por conta dessa inconstitucionalidade, só que eles alegam agora que nós não somos profissionais do magistério. E nós somos profissionais do magistério por conta da exigência do concurso público. E isso, hoje, o plano de carreira faz com que nós sejamos reconhecidas como profissionais do magistério e que nos garanta, pelo menos, o piso nacional. Esse piso é importantíssimo agora, porque o nosso salário se equipararia ao piso do magistério e nós teríamos uma certa tranquilidade em relação a isso. Não que seja agora, essa questão agora, ela vai ser um pouco cômoda pra que a gente, pelo menos, possa trabalhar com mais segurança, com um pouco mais de valorização. Então, o plano acarreta isso, essa valorização. Então, a gente espera muito que tudo isso se resolva, porque a gente precisa estar totalmente empenhadas pra poder atender as crianças que a gente tem hoje na creche. A gente viu que, durante a manhã, vocês fizeram uma passeata até a frente da prefeitura, fizeram alguns gritos de ordem ali, né, pra que o prefeito pudesse tentar resolver a situação. Ele chegou a atender vocês? Alguém da prefeitura, da administração, chegou a conversar com vocês? Não, não, ninguém. Ele não se mostrou, nós ficamos um tempo, alguns minutos ali em frente, fazendo nossos gritos de ordem, mas ninguém apareceu pra conversar com a gente e ninguém coloca uma proposta pra gente. Daiane, eu agradeço a sua participação e as suas explicações aqui pra gente do SBT Interior 1ª Edição. Casa Grande, a gente também tentou falar com o prefeito, ele não quis atender a nossa equipe. A assessoria da prefeitura ficou de enviar uma nota pra gente também, mas essa nota não chegou até agora. A gente espera, então, que a prefeitura possa explicar e dar ao seu lado a versão, o que vai fazer ou como pode resolver esse problema. Lembrando pros pais aqui do que tem crianças nas creches de Mirassol, amanhã tudo volta normal, a paralisação foi só no dia de hoje. Tá certo, Fernanda. Acabou de chegar nesse segundo a nota aqui pra mim, pelo WhatsApp, a prefeitura de Mirassol tá mandando informações, esclarecimentos sobre esse caso. Tá dizendo o seguinte, Fernanda, que essa paralisação não tem amparo legal e tá gerando prejuízos às crianças atendidas nas creches municipais. A prefeitura disse também que esse movimento tá atingindo todo o sistema educacional do município, já que estão tendo que ser feitos aí remanejamentos para atendimento das crianças que são matriculadas nas escolas. E também disse o seguinte, que a administração tem investido em recursos físicos, na aquisição de imobiliários, livros, enfim, como forma aí da parte pedagógica de creches de escolas. O detalhe é que na questão dos bercearistas e também das monitoras, não falaram nada, né, Fernanda? Continuam aí fazendo vistas grossas para essa situação, o que deixa o caso ainda mais preocupante e ainda mais grave. Vamos ficar de olho, vamos ficar monitorando, porque é um assunto delicado que merece atenção, viu? Obrigado pela participação. Fernanda Marion falando ao vivo de Mirassol aqui com a gente. Obrigado pela participação.